A imagem do seu filho Primogênito entre muitos irmãos O texto está dizendo o seguinte Porque eu estou falando para você que você não é diferente de Jesus Nesse sentido da confiança em Deus Na dependência de Deus e na certeza de Deus Porque esse texto me autoriza a falar isso Ele diz que ele nos escolheu Para nos fazer Conformes Conformados A imagem De Jesus Cristo A quem Aquele que é o primogênito Entre Muitos irmãos Ou seja Esse texto diz assim Jesus é só o irmão mais velho De uma família enorme Jesus antes era o unigênito A partir da morte e ressurreição dele Ele se tornou o primogênito Entre Um bando de irmãos Do qual você e eu fazemos parte Então Jesus é só o irmão mais velho E que Deus quer que eu fique parecido com ele Portanto Deus me dá as mesmas condições Que ele deu para Jesus como filho Para que eu seja igual a Jesus Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida Que nós tenhamos a mesma tranquilidade A mesma paz A mesma convicção A mesma convicção de propósito Que Jesus teve Porque ele é meu irmão mais velho Eu estou mal de irmão Jesus é meu irmão mais velho Sabe aqueles menininhos assim De 10 anos Que tem um irmão de 20 E que ele mexe com todo mundo E se alguém briga com ele Ele fala assim Eu conto meu irmão É mais ou menos isso que acontece com a gente Que Deus nos ajude queridos A termos paz A termos confiança A termos tranquilidade Não porque ouvimos um canto Que ficamos arrepiados E estou sentindo paz Porque eu tenho convicção de quem eu sou Porque eu tenho convicção de quem meu Deus é E porque eu tenho convicção Daquilo que Deus me chamou para ser Que Deus te ajude e me ajude Que Deus ajude a sua família Para que a sua família seja assim também Para que a igreja seja assim E que nós possamos então Testemunhar essa graça maravilhosa E fazer novos discípulos para Jesus Amém? Vamos ficar em pé Vamos ver aqui Nós vamos Vamos dar as mãos, né? Pergunta o nome da pessoa que está do seu lado Tem pessoa que é desconhecida para você? Aproveita e pergunta mais alguma coisa Se você não conhece Fala mais algumas coisinhas aí Pronto? Já dá para orar por essa pessoa aí? Quem sabe essa pessoa está ansiosa Preocupada Está fraca na sua confiança Você vai orar E profetizar sobre a vida dela Convicção Confiança Certeza Nós precisamos mais disso nas nossas vidas Para testemunhar Quem Deus é na nossa vida Vamos orar? Pode orar em voz alta Em voz baixa Sinta-se à vontade Clame a Deus pela vida dessa pessoa aí Peça a Deus que aumente nessa vida As convicções de quem ela é Na presença de Deus Quem Deus é para ela Peça que Deus revele o propósito dele na vida dessa pessoa Para que ela não ande Levada por qualquer vento Mas que ande na firmeza Da certeza De quem ela é para Deus E o que Deus quer dela Obrigado Senhor Porque nós somos teus filhos e filhas Somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo E tu não nos chamaste para um tempo de serviço forçado Tu nos chamaste para servi-lo com alegria Tu nos chamaste para sermos herdeiros das tuas bênçãos Dá-nos essa convicção, ó Pai Nós enfrentamos situações incômodas às vezes Seja no trabalho Seja nas relações Nas amizades Decepções que nós temos Às vezes as pessoas não nos compreendem muito bem Dá-nos convicção de quem nós somos em ti Não para que nós possamos Não levar em conta as outras pessoas Mas para que nós possamos colocar A opinião das pessoas na perspectiva correta Na perspectiva da tua palavra Nós não queremos viver a nossa vida Como reação Aquilo que as pessoas pensam de nós Nós queremos viver a nossa vida Como resultado daquilo que tu fizeste em nós Dessa forma nós poderemos abençoar outras pessoas Pai, dá convicção aos maridos aqui De que eles são em ti De tal forma que possam abençoar as suas esposas Dá convicção às esposas de quem elas são em ti De tal forma que elas possam abençoar os seus esposos Dá convicção aos pais E dá convicção aos filhos De tal forma que nós possamos nos abençoar uns aos outros Em paz Em tranquilidade Em certeza E em confiança Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Senhor Amém